A minha primeira vez foi o Purintano, eu tinha 15 anos e o menino era meses mais velho que eu E foi meu primeiro namorado, e foi oito meses depois que a gente começou a namorar Só que eu perdi o cabaço com o dedo dele Isso foi antes de eu perder a virgindade de verdade Mas quando aconteceu a situação, eu tava em cima dele, eu olhava pro cara dele, ele tava curtindo pra caralho Só que eu olhava pro cara dele e falava Mano, que porra é essa que tá entrando e saindo, que coisa estranha Foi muito estranho Não doeu, não teve nada disso Mas foi assim ó, só foi extremamente estranho porque tinha algo entrando e saindo de dentro de mim Na época eu não sabia que era sexo E minha mãe ligou na metade da foda Minha mãe perguntava pra mim, tá tudo bem aí com você, o aham? Tá bem mãe, eu só saí correndo pra atender o telefone Música 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 Música